O que é isso? Você tem que ser marcado pelo outro? Era quase Pelo outro? Olha o gol, tem o Flam Era quase, era quase Tudo para quem? Ah, espera aí... Eu vou tentar encontrar o outro Se vocês forem a garagem e têm que fazer operações Aí dá para alterar na garagem Este carro não é grande Eu vou colocar este é maior para dar cacetado na mão Eu vou pegar o outro 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 Os caras devem se encostar Não tinha boost, não a voz chegava A nossa agora já foi para avisar a volta Tchau! É minha! É minha! Que bem! Não fez tudo! Não! Foi na barra! Encostem! Ok! Não consegui! Tome curador! Ah! Consegui pular para o outro lado! Oh! Falei! Tudo a falhar! Onde está o outro lado? Onde está o outro lado? Onde está o outro lado? Uh! A bola para a baliza! Tentei tirar a bola de ali e encontrar a parede, afinal... Não! Assustou! Ajudei! Ah! Alpeço! Eia, que caralho! Não tenho gosto! Não pode ser nada! Não vai para a baliza! E aí! Pode ser! Vamos lá! Tava! Tava! Tava a bateria! Tava! Tava! Ok. Estão indo pra trás. Já ia provar o liso. Não faço nada daquela parte. Quase. Vamos ver a pontaria outra vez. Apenas para o outro lado outra vez. Estão bem? Estão empurrando para o nosso lado Não consigo fazer nada Não consigo fazer nada Peraí, solta, solta Alguém que estou... Não fui eu, fui os outros Estamos com cerdos Bem Esperar para ela Atrás um pouquinho Estou atrás um pouquinho para ver se ela Vou para a alice Ei, foi aí Vai, porra, porra E aí Para a alice Não consegui apanhá-la Isso, velho Eu vou ali agora Para ela E aí, porra Fogo E aí, fogo E o gajo tirou Fogo, saí de lá Saí da baliza Para tentar arrematar, esquece Marcaram logo Eu tentei sentar e falhei E eu também estava na baliza É E aí E aí E aí E aí E aí Ah, falhei da bola por hoje. Ganhei. Todo dia ele está em 3. Não está sigo lá chegando. Eu também quero 3. Ah, não consigo chegar a bola. Já vai ser outra vez. F***. Tentei chegar a bola, não consigo. Estamos a prender aí. F*** é bom. F*** é bom. Já vai outra vez. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Não. Vamos! Ah! Que delícia! Até que andei a encontrar no outro! O esquí desviou logo, mesmo assim! Ai ai ai! Nossa senhora! Olha como é que é o grupo! Espera ai! Como é que se faz a partida? O que é que? Então, não estás cá? Olá! Quase! Não, eu sei! É que estamos a jogar uma partida! Tchau! 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 E aí... Sai do jogo! E o outro jogo que iremos. Sai do outro jogo que estamos a jogar. Eéééééé. Vibe caro de bom dia, seu. O que? Tudo. Nem te ouço. Oh, estamos melhores, né. Já. Já por favor. Hum. Valreja, estás a jogar, hein? Eu te receio Vem lá com a vida agora Agora eu dou Deixa a pena com a vida Vamos jogar com o Profissional então Tá Célite Maya 구 Próximo Chato год Caraca Chato Agora Cato Nicolas owners Const pronounce então Cara... E aí, a PC bem chota. Pera aí, tá com a Crapa esse negócio. Tem! Isso, vou jogar dois aqui no Drone. Gol da mesa, né? É bem. Empurraia, empurraia. Empurraia, olha. Olha, olha. Faz a presa, olha. Vá! Aí, só vamos jogar com o Bot. Pega a meirar do meu amigo. Pega a meirar do meu amigo. Vou recuar um bocadinho. Eu te encontrei, Augusto. Buscá-la. Na área, na área, o cara é puta na área. Vá! 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 Não, chutei para a área. Eu encorro. Eu encorro. Peração do nosso carro. É bem. O que é isso? Deixa a pairar a comandinha. Deixa a pairar a comandinha. Olha as vozes, cara. Oh! Oh, é perfeito. Eu e teu. O que é? Foi um dos joelhos. Queres ver? Ai, é perfeito. Todos os joelhos olharam. Ah, é perfeito. É perfeito. É perfeito. Bem, eu vou segurar uma a marcar. É só cruzar, é só cruzar. Olha aí, é só encostar. É só encostar. Ninguém pode. Estava abriendo. Ah, estamos adicionando. Agora? É mais imparar. Leva, leva a bola. Leva, leva, leva. Passa uma patria ali. Ah! É, é o outro dele que está acertado. Bem, por favor. Eu vim de cá atrás, todo acelerado. Vaaa! O que é isso? Eu não vou fazer um atraso acelerado. Não consigo. Deixa eu ver. Bem, acho que agora foi um sub. Melhor que eu estou mais passando direitinho para ele. Tchau. Tão boa. Vou rolar um lugar de jogar. Gosto tão bom. Ok, ok, ok. Temos aqui guarda-redes. Ok. Eu corro logo para trás. Pá! 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 Isso! Isso! Isso, vai lá, vai lá. Ah, f*****. Não. Ei, não consegui virar. Este carro não vira. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vou cruzar, vou cruzar. Tá aí, cruza mesmo. Acho que cruza mesmo. Tá aí, cruza mesmo. Tem muita acelerada cá atrás. Vai, 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 vai. Ei, foi de outra. What the f*****. Ei. 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 Des41gg Du địaçou. Lu dobrão. Sai, não é? Para que hiquei ex. Que hiquei da próxima. E? Bruno, mete, 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 mete aqui um do lado, ao lado, lá quase. Bem! O meu e o Diogo, empurrei o Diogo lá por dentro. Foi eu que empurrei o Diogo, queres ver, olha ali. Venho o Diogo, dou-lhe uma caçada. Caçada dentro. Pum! Ei! É tua, é tua, Rai, é tua. Eu planeia para aí. Vem para trás, para ali. É tua, é tua, Bruno, é tua. Vai! Sem gostar. Naaaah. Naai, naai, naai. Ela tem que ir para quem gostou. Está muito tempo para ti. Olha lá, olha aí. Olha lá, olha aqui a crueza. Obrigado. Olha, tem um... Coloque-se o carro. Pronto. Deixa a ver a... Espera, primeiro lugar. Eu teria jogado um gol. Sim, espera. Deixa a ver a... Deixa a ver a... Deixa a ver a... Pelo carinho, conheci agora. Ah, carro branco, brutal. Não. Gol. Eeeeee... Não dá gol. Não dá gol. Não dá gol. Um dos membros está a jogar. Eu estou a jogar. Não sem aluno. Não, saiam. Não, estão a espera. Temos a espera. Temos a espera. É para sair. Temos a espera aí. Temos a espera aí. Está a buscar todos. Então... Falta ao Bruno. Dogueira. 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 Dogueira, chupa. Mine. Não. É para sair... É para ir a essa. Não é para ir a essa. Fogo. 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 NVA? Ah! O que é isso, droga? Oh! Vai expor roda, né? Agora é que tá fechado, são vários. É a avição, esquece, não. Eu era um bote. Afifto! 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 Oh! Explosion! Hahahaha! Agora, toda vez que a salva... Salva! É agora, é agora! Ah! Não há sequilo, não há sequilo! Olha o cruzamento! Aí! Pá! Obrigado, tio! É para o outro lado! Só para deslizar, né? Tá tudo planeado, só para ir embora, sim! É minha, não toque nela! Ai, ai! Vai com os aventos agora, Bruno! É isso, pode aí! Já tá a falar! Já tá a falar! Isso! Bem! É nóis! É gol! Ahhhhh! Calhança! Não foi louco! Ei! É da elizadeira! Ei, eu não consegui tear! Ei! Eu não consegui tear! Ei, eu não consegui tear! E aí! E aí! Ei! Ei! É, é, é! Sim, 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 com calma, com calma ... É, obrigado, tiraram-me do lado Não dá paço, não dá paço Já estava, já estava, não Eu vou empurrar o lado. Eise-grude bem. Bem de novo. Estou só o vago de porrada. Me conta. O que foi? Ok, é minha. Estou no meio. Vamos aí. Vamos em novo. Ai, eu estou ali. Não tem um. O cara de soltar os saltos. Manda aí! Manda. Ai, eu estou em gostar. Ai, eu estou em gostar. Ai, eu estou em gostar. Ai, eu não saltei. E é só em gostar. Ai, deram no cabelo. Ai... Não, olhe aí! Agora a vossa brincadeira! Já era! O Tridro! Olé, 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 olé! Olé, olé, olé! E aí o rei da Link faz? Eu tentei viá-lo! Vai, eu marco já, eu marco já! Vamos! Oh! Colher! Eu gosto, eu gosto! Vê se diga a speed! Engaixa! Ok! Com uma força, cara, não tem power! Bem, fui empatado outra vez! Vai dar cunha, vai dar cunha, vai dar cunha, vai dar cunha! Dane, dane! Não! Eu não tenho boost para ir para lá buscar outra! É! Está na nossa! Ainda vem que estou aqui! Onde a bolha, Zé? Sai! Estou indo para aí! Estou indo para aí! Estou indo para aí! Ah! 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 E aí! Deixa a pera a cunha diga! Deixa a pera a cunha diga! Olha, não faça nada que eu estou direitinho para a bola! Ok! Não faça nada Bruno! Ah! Chegavas já há tempo! Estavas atrás de mim! Ainda bem que eu sei voar! Tira em pé! Ok! Ei! Eu não consegui! Alguém bateu nela! Tulsa lá! Fica? A pera cheira! Ali quem faz ca었어요? А Daneva! Fica! Saia! Olmeu! Estou tentando agora! O Romano está dizendo que essa sala só dá para três pessoas User was moved out of your channel, channel switched Grande incêndio User was moved to your channel Rairo Grande incêndio Grande incêndio Incêndio não está aí O que é que ele vai desfaz Entendeu? 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 Mas a galera O 2 Ah, oi Isso aí e tudo aí vai, só vai pincar Ah Ele é muito beleza É bubi-time Vai ver a grega-linho, eu estou te empolgando aí Ard, cruza, por CR7 Não sabe o que é 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 Ah, dammit Baaaaa Ah tá, tá, tá. Dó soão. E aí, tomo pro show. Até obrigatou. Deixa eu subir? Tá, ó, isso aí. Isso aí. Ei. Isso aí. Tá, ó, brusca, não queres ver? Ah, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Vaz é o Rocket League, Vaz. Já estamos. Já estamos. Vaz é fazer 3x2. Não, mete 4x4. Vaz é o Vaz. Vaz é o Vaz. Vaz é o Vaz. Eu fico em 100. 2x2. 2x2 party. Você já vai dar lixado. Não é nada. Pois, pois. Não é nada. 2x2. E depois vou com o tipe. Não quero saber. Oh, vocês têm de ver nas carras. É? Não vou lá. Eu vou direct isso. Vou-vos convidar a todos. Convidem 100. Tchau. Tchau. Brancovidome. 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 Onde é que estás? Estou do outro lado. Estou do outro lado. Estou. Ei, aqui não aparece isso. Onde é que tu estás? Aqui. Eu sou o carro de vermelho. Aqui não aparece. Espera. Não, aqui está. Ei. Nerds. Sabertut. Vera. Diogo. Sai a Gino. What up? Eu só vejo quatro carros. Oh, tem um parque. É um parque. É o Diogo. É o Bruno que está com isso. Bruno. 3x2. Não sei. Diogo não aparece. Acho que este é o Saber. A Vera. O Bruno é aquele... É bom de esquerda. Eu tenho um bolo na cabeça. Que fucking panda leve. Eu vou lhes mostrar a todos como é que se joga essa shit. Isso aí. Vou ser desesperado. Vai base. Vamos para qual? Eu vou para o meu qualquer. Eu vou para o meu qualquer. Eu vou fazer automático. Eu vou fazer automático. Eu vou fazer automático. Easy. Agora eu vou sair daqui. Edipi. Oh. Eles já viram para entrar? Tris. Eu sei. Easy game. Easy live. Diogo vai tudo. Oh my god. Ok. Eu vou só. E eu vou não ver. Você já sabe que eu vou mandar falar que eu vou. Você já sabe que eu mando a falar que eu vou. Isso aí. A gente tem que estar ouro. Ah, eu vou. Ah, eu vou. Ah, eu vou. Não sei. Eu não vou chegar. Não sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai, Diogo, vai lá tu. E aí então, Diogo? Viste a definir essa chefe, não? Eu ainda tentei ir lá, mas... Hoje é tarde demais, já não é, Diogo? Duas pessoas vão pegar a bola, quase para dentro, não é? Vai, apaga a luz agora. Eu vou lá, vai. Eu vou lá, eu vou lá. Agora eu vou lá para o... Olha, manda para o lado, já? Easy, easy, easy. Cruza, cruza, pelo lado, pelo lado. S***. Aí é o próprio baio. F***. Não, eu estou no caralco hoje. O resto da bola para mim, não sei, é o meu bolo. Põe, o resto... Oh, meu Deus. Olha aí. Grande jogada. Vera passa para reis, reis marca-lhe para o outro. F***. Pera, pera, pera. É. Vai, 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 vai. Passa, vai, 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 vai. Oh, passa. Eu vou lá, vai, vai, vai. Passa. É, vai, 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 vai. Tá assim, vai, 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 vai. Cruza no quadro, viu? Rai, manda pelo lado, não é o próprio, tu. Claro. Eu vou enchar a gente aqui. F***, é, vai, 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 vai. Tchau. F***. Tchau, não. Quê é isso? O quê é? Não, é um carro tipo Uro, como vês, tipo um carrozinho indiano, assim, uma aposta, chama-se Guispo. Não é podre se jogar, não é, Dio? Ah, eu não sei. Oh, Dio, como é que se mata o Guispo? Fucking Guispo. Ah, aguenta o gajo. O gajo que tiver Guispo, a bola é o gajo. Dá uma cara fácil. Caracol. Ah pá, vamos jogar, já estamos a ganhar. Eu estou aqui em carro. Eu tinha te ensinado a voar, Dio. Eu sei voar, Dio. Dá, mano. O que és que eu vou? Tentei dar um pouco. Tu voas, mas não acertas na bola, Dio. O que és que acertas? Vamos lá. Foda-se. Tiraste mesmo a boagem, mesmo a tempo. Tem que ser, tem que ser. Tu és perigoso, Bro. Tu és tão perigoso. Ó, um vouzinho de cá, mesmo aqui. Chega, vamos fazer aí. Ainda nem no topo também. E agora, ó. Vai, vai, Dio. É de uma vez, quero ver. Vai, vai, vai. Não consigo. Vai, já, já, sim. Ó, Dio com toda a sabedoria. Ó, ó, ó. Deixe, 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 deixe. Vá, acaba de lá. Está passando. E isso aí? Vai lá a bola, Dio. Vai lá a bola. Tem nome. Tem nome. Essa é de shots, machete, machete. Tira, tira, Dio. Ah, quase. Acertei. Aí, ó. Deixa a espera. Até logo. Sai na frente que eu vou marcar esta sh**. Dio, marca a tua. Ok, ó. Ai. Arrebentaram-te mal, meu saco. Vou, vou, vou entregar isso por naquilo. Passou. Olha, e veste arrebentar, tenta marcar. Sou f**king stupido. Está daqui, bro. Ó. Estão daqui todos. É o que apareceu, cara. Não, não. O reis e a vera... Calma, mano. F**k. 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 Ia-te dar cacetado. Ia-te atirar. Tinha de ser, ó. F**k. 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 Eu só gosto das bolas no ar, hein? Ou eu gosto de marcar? Olha. Não sei como é que vocês falam o salto. Vocês que nem fazem o salto. Não é aqueles caras. Vocês para fazer o salto não podem carregar no W. Tem que largar o teclado todo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Onde é isso? Onde é isso? Com calma, bro. Espera. Ai, ai. F**k. Por um centímetro. Olha lá. Ei. Passei para cima do bruto tipo de cabalho. F**k. Como é que o meu não se viu? Por quê? Porque tu tens que saltar tipo duas vezes. Eu sei. Eu sei isso. Tente andar no W para ele tipo atingir a altitude. Ui. É bom. Oh. Olha. Vai. Olha a obra do terreiro. Olha a obra do terreiro. Toca do terra. Toca do terra. Foi cruciado. Enfimente do lago do tomas para jogar como f*****. 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 Vai lá tudo. Vai lá tudo. Você tá bom. Tá bom. Bora lá, agora vai aqui assim. Parece que ia mandar um massage. Calma aí, calma aí. Aí, olha aí. Vixe, velho. Calma. Eu preciso de menino. Fucking guismo. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. É esse, Diogo. Olha só este gol. Olha, olha só. Eu venda a block. E irão lá. Grande, grande, grande. Obrigado, obrigado. Estas 400 horas servirão para alguma coisa. Vai, eu vou seguir o seu da equipa duro. Não. 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 Não posso. Anda de cá, sabertudo. Não. 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 Pega, p****. Pega, p****. Não. Não, grande, sai. Grande. Sempre que sai da minha paliza, pronto. Deixa-me andar contigo. Deixa-me andar contigo. Deixa-me andar contigo. Não. Não. Bora, bora. Não sai de fora. Ah, nunca. Ok. Não. Tô querendo. Precisa não sair daqui a pouco. Não. Eu só saio em voar. Pois é. Pois é. Valeu, eu vou marcar mais jogo. Não. 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 É um reis. Ele tem que f***** este reis. Olha aqui reis. Aqui olha. Aqui olha. F*****. F*****. Vai não mandar tchau. Pai, eu não vou. Eu não vou marcar mais. Eu vou marcar mais jogo. É. O Diego tava assim a ver eu marcar mais jogo. Não. META e mais jogo. Fazemos retom de times. META um red. Tem que pôr red nesta s*****. Tens, mais pra qual? Eu vou pôr alto. Alto. Que não pôr alto. Ok. É isso. Da equipa no red. Red, queres ganhar a 6? Ih! Eu e tu, reis, contra ele. Vai lá para a bola, vai, vai. Olha, olha já o... Ai, se o tivesse tido. Abre-lhe as pazes para cá. Ai, no posto. Com calma-te. É gol. Oh, pô, vou tremer a bicicleta, já. Oh, olha aí, olha aí. Rejo, isto está fácil. Oh, my God. Ai, eu pujo alto. Olha, olha. Olha, olha. Já está rápido. Que isso, Rejo? Que isso? Diz que isto é tudo nosso, Rejo. Eu nem preciso tocar. Ai, que posso. Quase corrigi a lá marcar. Olha, este tio que é fácil. Viu que é fácil. Com calma, Rejo, com calma. Olha, eu venho em cima. Não, eu não venho pela frente. Vou voltar atrás. Ei, é f***. Passa a pompa aí, que foi a pompa. É tu, Rejo, não dá a ir. É, tá, tu fica muito longe agora. Não, eu não acento. Tá tudo, eu não acento. Tá tudo, eu não acento. Tá, mas pera, 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 pera. Nice guy. Isso, deixe ainda tocar, olha. Pelando. Ah, outra vez no poste, meu. Estou falhando hoje a coisa. É. Não, eu não me dá uma olhada pela frente. Apoio, apoio. Apoio, apoio, apoio. Com calma, Rejo, com calma. Apoio, apoio. Apoio, apoio. Pôio, apoio. Pôio, o burro, eu puji, pôio apoio, eu puji. Pôio, apoio, apoio. Apoio, apoio. Bruno vai lá! Bruno vai lá! Não, tem que parar de passar pela parede. Pá! Olá, Fred! F***ing Fred! Aí não tem nada! Não, f***! O que é que isto foi? Sai pra Fred, Bruno! F***ing Fred! F***ing Fred! F***ing Fred! Olha o papo! F***ing Fred! Falhei, meu! Passou por certo! É certo! O que é isto? Estás comigo, estás escondendo! É o nosso papéis, nos prontos! Onde está quem? Não, o rei está a jogar bem! Estou a tentar ir para cá, eles! Não, eu venho aqui pela parede! F***ing Fred! É tu, a rei! Vai naia o f***! Vou tocar na pelas! Ah, a tentar agora... Não para o seguinte! Eu bem tirei... Os mãos do meu, não para o seguinte! F***ing Fred! Ah, e se não me empurasse, eu tinha embarcado! Basta! Vai ser! Vai, tio! Foi a Vera que me empurrou, meu! É tu, a rei! É tu, a rei! Vai na ria! Eu tenho que buscar! Ei! Mas eu vou tocar para a bicicleta! Não, esta não foi a bicicleta! Olha aí! Agora! Vai, vai, vai! Pressão! Ai! Sai da coisa diferente! Contra-ataque! Fui para a bicicleta! E agora vou voar! Vou ter que voar! Lamento! Lamento! Tentei ir atrás ainda! Esquece! Só se vê ligando a sprintada ali lá atrás! Está com uma manhã! Não dá para mim! Tem que ficardul тревma! Pairo vai! Nono! É isso que viram! Não vai ali! Para mim. Vou sempre... É para... Não já era. O Bruno está a ficar sem fiar. O Bruno está a ficar sem fiar. É esse corpo, meu. Esse corpo está a te apesar. Pô. É para ter... Estou fã, que é um pano, é um pano, é um pano. Eu te burrei. Eu te burrei. Passa, cara. Quantas horas teus dias? Eu. Não vai falar. Pô, eu continuo a falhar. Oh, vai. Entra de fogo aí, vindo agora. Meu Deus. Oh, isto é lixado. Não, não volta. Eu vou voar outra vez, sabe disso? Entra de fogo. Oh, não vai ver. Olha aí. Ah, já percebi. Já percebi. Já percebi. É agora. O Bruno percebeu. E há para saltar. Mas é... Mas mesmo assim, um gajo não consegue. O hábito de sempre estar carregado. É o hábito que eu acho. Tem, tem. Eu. Bah, se da faca. Olha. Olha, olha. Eu gosto dessa moto. Olha, tens marca. Tens marca. Tens marca. Vê lá. Obrigado, eu. Marcaste o voo. Eu vou. Eu faço o quê? Eu vou. Oh, eu vou. Olha. Olha, deixe-te voo. Tens marca. Estás comigo que estás com Deus. Quem estiver comigo que estás com Deus. Eu vou. Que bonito. Nós estamos jogando com uma baliza. Se não há baliza, não há gol. Isso é o mesmo. As bolas falam fora, ó. Olha aí. Eu ia voar, meu. Eu ia voar. Olha aí. Se eu pinhasse a bola. Não consegui. Foi um bom jogo. Eu tava perto. Eu tava perto. Olha aí. Como é que você tá na bola agora? Fábio. 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 Vê tão red. Oh, tão comigo que tão com Deus? É. Fábio. Fábio, Ricardo. Vê duro que tu caiu. Eu só vou por alto. Caiu pra quem cai lá. Também vamos dire alto. Alto. Bruno, parece que vai ganhar, Bruno. Bruno, eu e tu? Por favor. Olha, um vizzer já. Olha, ele vai embora. Não, não vou, não vou, não vou. Eu podia ter matado, eu podia. Eu não queria. Tiraste uma bola. Que curva. Nem vejo bola. Bruno, tua. E o que é que irão? Máquina. Só se eu vou marcar na prova. O que? Estão lá parando? Por aí, Bruno. Olha a luz. Calma, Bruno. Bruno, estás comigo, estás com Deus. Olha, olha. Ah! Falei, Bruno. Ei, sei não. Eu estava, eu estava futebol marcando. Ih, a vela marcou no gol. Ei. Bruno, a vela marcou no gol. Ei, roubado. Bruno, vamos jogar a sério? Jogar a sério, Bruno? Não. Pronto, agora vamos jogar a sério. Vamos jogar a sério. Vai para lá em cima, oh. Olha eu vou lá. E segundo. Boa, mano. Vamos, Bruno. O que é que? Eu estou acertando a sua pelota de um barco. So, Bruno marcou. Não. Não, não. Não, não, mas tu se mexe com essa tabela com essa parede mesmo. Ah, tenho que tentar desviar a aula do caneta. Não cheguei até. Não, 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 não. Sim, já vim, mas eu não cheguei lá até. Eu só quero a bola no ar. É só isso que eu quero. Quero, meu. Mete a bola no ar. Isso, Bruno. Olha. É tua. É eu. É eu. É eu. Levaste-me a minha frente. Olha, estas bolas aqui, eu gosto. Ei, falho sempre. Porque fica a carregar para a frente. Epa. Por quê? Eu não vou chatear, Paulo. Acho que é dar aéreo. Não, não. Não vai para lá nenhum. Tranquilo e sai. Eu não fui. Ah, eu deixei o Bruno. A tabela foi com o Bruno. Eu era isso. Eu era isso. Eu fui e virei. Para a esquerda. Calma. Não está fácil. É um ... Eu não fui. Pode cair. Toma... Eu sou para o P. E aí a Bessabela? Quase, que cagado, era quase, essa bola não vai fazer nada, Bruno, para ti, Bruno, a Bessabela? Bruno, pra ti, pra ti, Ruan! CORRE, porra! Essa também não vai, e falou pra pensar. Vai, ele vai agora, ele vai! P dealers , mete, não, porra. Qualquer pra entre 8 atentes uma bola na economia, Stивать hat em 10 a 4 Mm м, por isso que pesais, outro? Olha, pra ti foi o gol. Não consegui dar balita. Acabou de dar o inchado. Ah, uns 300kg. Pela lita de lançado. Olha! Do nada! Bruno, este foi pra ti. Está-se bem, Bruno. Para ti. Para ti, Bruno. Acho que sim. Eu estava a seguir a bola, tentando... Este foi para ti, Bruno. Vai lá tu, vai lá tu. Que lindo que eu chute. Eu estou a dedicar boi com o jogo hoje. É. Olha lá. Ei, amiguinho. Olha aí, olha aí. Como é que não tiram uma bola densa? Sim. Estamos na confusão. Olha para aí, todos os controjuntos. Olha, cara. Tem que estar a bola. 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 É. Eu marco 3, Bruno marca 2. Obrigado. É, velho. Oh, esse... Daqui a pouco, eu contra o 4. Não. Não. Obrigado pela bola, viu? Oh, cheiro. Bruno, para ti. Claro. Olha, ai. Ah, não. Deu que tiro. Deu que tiro. Oh, meu Deus. É isso. Oh, meu Deus. Sim. É contra o bola. É muito difícil para nós. O quê? Eu não vou... Opa, Bruno, que és? Olha, oi. Ai, oi. Opa, Bruno, eu não vou... Eu não vou... Agora não vou voar. A bola estiver no ar, eu não vou provar. Opa, oi. 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 Ai, que me andaria ver a bola, Jans. Opa, oi. Opa, oi. Está na frente. Que que é isso, bruto? Fácil, bruto. Pronto. VIP, eu ia sair para o meu lugar e vim. Agora que eu ia com o vão. Red. Mete o red, tem o red. É alto É alto Quem está comigo está com Deus Alto Deixa lá ver Eu vou para alto Que nem a equipa do yoga Oh damn Bruno Tá fácil Eu vou marcar outro gol Eu vou marcar onde quiser É para onde tiver a volta É direto Mas é para o outro lado Então, é para o outro lado Por que Deus? Olha só o meu control bola Eu sou o Ronaldo Vocês vão ver o OPC aqui com a bola Eu vou ficar indo cá Eu vou ficar indo cá agora Bem, agora eu vou ter que chamar Agora uns 4 ou 5 Não Oh reis, olha o que é que tu fazes F*** F*** Um gajo que é marcado E a tutela Z rola cá para trás F*** 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 Não viaste ter falado F*** 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 Oh, eu não creio, quando eles vão ir sempre com a bola, manda-lhe bom caralho. Ah, não quero ir com o Marco. Aí é bom mesmo juntar a equipe a deles. Vou a ser um azul a jogar contra vocês. Bora, bora, bora. Está defendendo. Está defendendo. Fui roubar o globo. Era o meu globo, meu. Era meu, pois. Eu detesto é que isto decola a parede do carro que está lá dentro da balita. Olha lá. Foi isso que nem ia atirar, não sei o que é. É que andaste chato. Não, vá, vamos jogar a serra, vai. Estás aí. Estás aí. Eu também vou, mas espera, espera. Eu depois quero fazer um papel. Tiraste a tela. Deixe-me fazer um papel. Bora, eu estou na vossa equipa agora. Ah. Bora, faz. Ei, é o Bruno. Sai daqui, bro. Ainda mais, mais. Tem estilo. Até lá. Ei, é tão meio empurrado. A ver, eu tenho a bola a ver, é tão meio empurrado. F***. Sai daqui que eu vou marcar esta ch**. Não há nada que possas fazer. Entendi. Não há nada que possas fazer. Eu não tenho a bola, é tão meio empurrado. Não há nada que possam fazer. Não há nada que possam fazer. Não há nada que possam fazer. Parece que está meio limita. Não há nada que possam fazer. Ah, eu vou marcar este. Depois vou para vocês de novo. Vai, vai. Perdi. Olha, este vai dizer para ti, viu? F***! Olhando! Peraí, segue, segue, já estou junto, eu já vou para a frente. Eu sei que tem o que é essa da frente. Foi demais. Pescador. Isto não me importa não. Já? Vai, vou pesadinho daqui, vou para a azul. Ah é, mas a trocar ninguém foi. Eu comecei aqui, bro. Eu comecei aqui. Bem, estava fixa a foto? Ya. Vem aqui da like, ainda não é likezinho. E aquela foto que eu te mandei? Sim. Tentamos atrair. Pô, nada. Bora, rei, já é tua. Não, f*** não. Ah, este é a escada entre os três. Tu tinhas que estragar, agora vou ter que arremetar alguém. É o problema. Descubriu, acertou outra vez. Uh, o trataram de mal. Não, não. Não, não. Não, não. Oh, oh. A esquerda, eu para quatro. Não, não. Não, não. Oh, eu estava muito longe, mano. Não, não. Agora chega aqui, olha. Entra assim. Ai, eu f***. Ai, eu f***. Não, não. O meu carro fica a frutupear no ar. Olha pra isso. Não, não. Não tinha control. Eu não sei. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Está a apagar o músculo? Vai. Eu vou voar outra vez. Eu vou voar. Ei, amigo. Eu vou. Eu vou. Vai aí o Bruno. Vai aí o Bruno. Ah. E o Bruno faz parte aí. Sai, bola no ar. Sai, bola no ar. Não, eu sou só. Bola no ar. Passa. Eia. Que f***ing estero. É isso aí. Eu tive a desviar uma barca aí. Isso, bola no ar. Bola no ar, sai. F***ing estero. F***ing estero. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vai, vai lá, Tris. F***ing estero. F***ing estero. Arrubar, o Bruno. F***ing estero. Agora eu vou voar. F***ing estero. Tantos gajos ali para o canal. Eu estava a saber aquele que é isso. Pois, isso e eu ainda fui lá atrapalhar. Mas, dentro. Eu tenho asas já. Sai, tenta perguntar. Sai, tenta perguntar. Sai, tenta perguntar. Sai, tenta perguntar. Toma. Olha aí, balas lá. Minha, é minha. É minha. Tô pegando a caixa. Não, não. 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 Vai, a seguir. Eu sozinho contra o Oscar. A ver se consigo. Ah. Eu só quero ver. Lá, ver foi a única ganhada que não ficou na minha equipa agora. Mas, a seguir, 1 para 4. 1 para 4! Eu vou marcar ele. É fucking stupid! É, vale lá. Ai, vou pulo para trás. Foda-se. Boa, estou a guarda, guarda. Battle ready. Eu vou para 4, vai. Agora vocês vão contra contra mim. Gostou de paz. Gostou de paz. Já, eu fico na vermelha. Eu só preciso que a bola vá para o ar para fazer o estrago. Bora. Ai, a neve, este estádio não. 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 Ora, o que é que estás aqui a fazer, filha? Era ser 1 para 4. Opa, este estádio é tão mau, mas pronto. Eu não vou fazer desculpa. Não dá. Deixe pôr join blue. É o quê? Join blue, não é? Deixe pôr, change the join blue. O que é isso, Marcio? Por favor, a seguir. Por favor, a seguir. Pá, eu por favor. Oh reis, eu não curto essa carrinha, velho. O que é isso? Ou seja, eu não curto essa carrinha. O que é isso? É. É, é. É, é. É, é. É, é. Ah, mas porquê que tu não manda um, né? Ian, não deixa de trocar de equipe. Mas a seguir, a seguir vocês entram mesmo todos no Metal Tip Out. Não dá, acho. Eu quero ir já sair. É a seguir. Não dá, não dá, não dá, não dá para dentro. Ai ai, fica eu. Cria. Para. Olha as paredes. Lá dentro, lá dentro. Isso, pronto. O menino tira com tranquilidade. Não dá, é bem. Para ti, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Graças a luz também. Eia, salta o poço. Corre. Oh, e cheio de marcando a prop. Eiii. Eu também vou voar. Quatro. Eia, eu estou sempre a falhar, porque eu carrego tipo para frente. Porquê é isso que vamos para cá agora? A perna. A perna. A perna. A perna. A perna. A perna. Pô, broma. Isto era todo pro broma. Ai, e da barra. Por que eu carrego tipo a frente antes de carregar? Só vejo isso aí na porta, tia! Pô, calma, isso tá nosso. Tá bom. Primo. Primo, ok? Crudo, cara. Crudo! F***! Ai, eu não tô indo pra acabar agora. Calma. Hum, tem que desviar a volta. Que desviar a volta. Pois é isso, leve, leve. É a minha vez. Pum! Que desvendizas, Jogo. Oh, meu Deus. Paz! Olha onde eu voo! Olha! É, Jogo! Quando eu tava contigo, tu não voaste. Olha aí. O que é? Aprendeste comigo, tio. Ah, tá lá, Jogo. Ok. Ok, agora eu vou ter que parar, tio. Também. Ai! Ai, mano, churrei com o Rei. Puta calma. Vamos desviar a volta. Não sei. Não, 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 não. Bora lá, tio. Pronto, claro. Pá, um passo pra ti. É aqui até, mas isto. Perfeito. Perfeito. Vai, vai. Isto só tá o 1. Ai, a 10. Bora, Bruno. Ai, a fogo é sempre, meu hóspede. Perfeito, Bruno. Perfeito. Perfeito. Ai, mas pronto. Isto tá o 1. Eu vou ter que... Vou ter que mexer as cordelinas. Vai, isso. Vou colocar já a frente para as cordelinas. Isso. Vida. Vai tirar isso daí. Isso, puta. Isso. É tudo ou vai? É tudo. É tudo. É tudo. Isso, tio. Isso. Ai, no posto, não. Alguém vai lá. Alguém vai lá. Alguém vai lá. Alguém vai lá. Bem a pé. Bonito. Não, desfalei. Não, para. Fixa. 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 Não, não, não. Yeah. É... Com calma. Bruno dá uma assistência ou não? Vai lá. Não, eu já ia lá. Também. Olha lá. Há desfere. Olha eu ali. Estou talvez muito lá, cara. Eu não podia espalhar. Hoje eu ia dar tipo tom. Está em centro. Está tranquilo. Não, não. Está fácil. Está fácil. Não. Olha só por isso vou marcar mais jogo. Não. Vai marcar, não. Vou baixo. Não deixa. Vai. Agora vão levar mais jogo que é para aprender. Não, vai só, não. Não há nada que vocês fazer, que agora ela já está lá dentro. Não, vai. Isso já daí. Não, 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 não. Vamos mais jogo, só mais jogo. Não, 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 não. Desenvolvimento 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 Acabou agora, vai. Convidei o Diogo. Não, não, não Ok, mete ready 1 contra 3 E depois vou com o que é que? Contra 3? E aí Oh espera por mim, entrem todos numa só equipa Na azul Ah Porque eu não tinha que entrar no azul, não sei se... Por que é que a beira foi para o laranja? É algo Valeu, eu controlo as peixes Vou-vos deixar irem à aba livre, vou-vos deixar com a carga E agora, aqui vai o Hulk Ih, já marquei Ah Já marquei Ah No momento com falha e depois fica sem ninguém na mão e por fora Ah, vocês têm feito tudo já à toa, meu Pau, vocês têm que ir mais... Pau Eu só vou chique-tau já a passar comigo contra mim contra da outra E aí Falhei outra vez, mano Eu não te guias, tu querias estar ali à meu lado também Não, não Eu já vou conversar, hein? Quê, lá? O reis agora viu o carro... Ó lá, não funciona aqui O barão bonito. Ela é essa bola, tá meio difícil pra voar. Não sei como é que eu voo, eu sei. Ai, não sei nem que ela chegar, nem ela chegar, acabou. Porque ela vai sempre a dar. Também, também. Filho! Ai mandaram-me o meu jazgo, ai é outra vez! Bora, Brunebo! Ei! Agora também já não vou marcar. Então, ei! Ei, rota o voo. Ai, falha! Ai, agora não é? Tirado de pão da voa. Ah, vocês falham por isso. Não, mas tiraste bem a bola, tiraste bem a bola. Ei lá, isto é perigoso. Ei, é através da barra, não é? WTF? WTF? F***, já estava na área. Ai, não acertei nela, f***. Pronto, no momento que eu vi, tipo, a baliza sem ninguém chega. Não acertei nela, f***. Não acertei nela, f***. Não é? Não acertei nela, f***. Não acertei, tipo. É o couro, não. O couro está tão pesado e não consegues marcar. É o couro, não. F***, f***. E eu? F***. Con produces a barreira. Boa! Boa, boa, boa! Da toa vez esta barra, mami. Gostei! Gostei dessas jogadas! A gente entra por aí! Também é 3, Zé! Mas eles já mandaram o meio da bola já a barro! Vai entrar numa vida só! É agora! 5-0! Preciso do barro! Também eu preciso do barro, só consigo brincar a barro! A gente vai ficar com a barro! A gente vai ficar com a barro! Fala aí! Fala aí! O que? Eu estou com a ver, ele meia! Eu estou com a ver, ele meia! Eu estou com a ver, ele meia! Como é? Não, como é? Fala aí! Bateu mal! Mete! Eu já estou! Costas! Gosta! Não! Eu tenho que treinar com essa mão de dor! Ai, vocês empurram-me para todos os lados! Não pode ser! Não sabe! Eu já estou! Agora estou a jogar! Tá a ver! Gostou! Nééééé! É para aquilo! Menos! Quem é que foi? Quem é que foi que foi mesmo a jeito? Tudo! É! Eu estou em ver... Ai! Que assistência, meu! E aí, eu vou fazer mais um, mas vamos pouco. Pô, temos tempo. Aí, agora é... Aí, outra vez na barra, é sempre eu. Eu vou falar de um tempo. Oh, meu. Ah, tá bom. Eu vou fazer alguma coisa. Não. Preciso comer. É, 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 é. O que é, bro? O que é que é? Ah, eu preciso jogar com pessoas piores do que eu. Não, comigo é que aprende. A desforra e eu vou passar. Depois vão vocês os três. Só mais a desforra, vai. É a desforra. Baza, baza, baza. Os fregues. Não, só mais este. Depois vão vocês, vão lá, três vão, três. Os gajos. Estão raios, está difícil. Desde que não falei a música, Ruben. Ah, ué. Como é que chama a música? Manda lá, é certo? Jato, jato, manda aí. Chama aí, é. Posso ir ao entrar? Ok. Já não. Vai só mais este. Depois vou cumprir. Errou. Ele ficou lá à espera? Ei. Estou aqui, ok. Passa por cima de mim, pessoal. Iá. Porque eu ia à bola, tal vez que ele... Olha lá, ele virou. Olha ali. Estou tentando me pegar. Esquerda. Já era tarde demais, bro. Iá. Eu já ia no céu a voar. E aí, vocês vêm todos a rola. Uuuu, já se apresa, meu. Ai, que mais a frente foi, como é? E aí. E aí. Agora estou de ciclo a chegar. Não tenho que custa. Ai. E aí. E aí, na paca, na paca, na paca. Muito atrasado,óstão. F***. É por ali. A gente não tenta apanhar do outro. É porque a gente não sabe subir a direito. É ver a santo que é a vaceira agora. É lixado subir. É só pensar as caixas a pintar um outro. É, é isso aí. É engraçado que a gente bate nele. Não faz nada, ninguém bate em nele agora. Não, mas ele sabe já. Olha lá, vai com os custos, claro. Não, mas eu dei-lhe uma porrada. É isso. É o que é isso. Então agora faz a nova cena que ele. Fucking curva. Não consigo subir. Não, vocês também não são iniciantes. Só tem um jogo lá. Tu, Bruno? Tu, olha. Eu não inicio as cavas mais melhor que eu. Eu ainda nem quase atentava na bola. Oh, jump. Vai lá. Pronto, é isto que eu quero. Ai, foda-se. Oh my god. Como é que estás a ver tão rápido? Não tinhas busto. É eu? É. Eu tenho sempre mini para a disposição. Mas eu falhei. Eu não fiquei na bola. Oh. Eu tenho sempre um busto. Se eu não tiver busto, eu buscá-lo. Boa chapara. O problema é que a bola passa por cima. Ah, eu não vou marcar. É. É. Vocês já viram fazer as dadas. Mas só viram a bola. Olha a grande chapéu. Que faca. Eita. Ei. Que faca. Vocês já viram chutar 1 aqui. Tá tudo melhor assim, né. E aí, é isso, cara. Auto-pull. É meu gol, fio. Toquei. Eu sentei na mão. Eu sentei na mão. Está para aqui, Lú? Sim. Olha a bagaça. Oh, meu Deus. Vocês não devem... Não sabe de nada, este cara. Só cargavas, tipo, duas vezes no lado direito do lado. Mas sem cargar-lhe mais nada. Nem do que é que vale. Eu acho que faço isso, mas ele não salta nada. Tá bom. Dois minutos para acabar. Oh, eu acho que eu venho de pontaria para lá acertar a fecheira. Não. E atratar ao final. Olha, vês, não estás depois? Não se lembra, mas tu chega lá. Oh, porque eu depois, eu vou para o nitro. Tu tens que ter nitro para chegar aqui para o outro. E aí, vai passar por cima daí. E aí, vai tudo bem. Aí, vai tudo bem. E aí, vai começar por cima daí. Aí, vai tudo bem. Tá bem. Oh, vai. Vou para o outro lado. Vai. E vocês empurrou-se o Jojo, tá? É bem, é bem. E se agora o rei passa para mim? Ou o rei passa por mim? Não, eu não vou, eu não vou. Eu acho que isto é 3 contra 0. Obrigado Bruno. Então era para marcar para lá. Mas estava a 40 anos. Eu te vi a Nitro, não tenho outros números. Bem velho, virou o mesmo a pão. Ainda falhou-se. Fala, eu gosto do teu número 7, eu vou ter que marcar mais um. Só mais um, claro. Aí eu passo por cima agora, olha aí. Já, já foi bom. Agora, está faltando 40 segundos. Eu matei-o e vocês conseguiram a bola. Olha aí, vocês vêm os três para cima de mim. Não estão-se rápido para me matar ou como? Já era tarde mais, mas quando me mataram já a bola estava no evento. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu não sei, não dá para virar, mas o que é? O Cushift O Cushift O Cushift É para fazer a nossa base com o Drift Aí Aí, olha aí Vou marcar mais este aqui Aqui Olha aí, venha um pouco, venha só um cara na baliza Na bola Nem acerto na bola Ah já, bro Não Ei, ok Mas era para ir lá chegar à bola Ei Aí 10-0 Ainda tentei 10-0 Alguém atirou-me Eu rei Descordilharam-me Olha aí, foi agora Eu ia para a bola Oh, mano, que chutes são um, que chutes são um, vai Oh, que chutes são um, vai São um, vai, são um, pelo ar É isso Aqui foi você O que? Não foi bem Não Puto na barra É sério, Marcos Eu Bem, olha, vou embora Na barra Bom, vocês são os 3 em 1 com Aí, no Rocket League Talvez, Bruno Oh, se vocês vêm Oh, mas também, oh, vê Eu já tenho quase, oh, eu tenho 400 Não, eu só tenho, eu já tenho 250 horas nessas chutes, não É bem diferente Oh, Bruno, tu só tens 5 Tens 5 horas, não é isso? Já, no Rocket League Tens, no Rocket League Mas é algo assim Talvez Não, tens 5 horas nessas chutes Não, tens 5 horas nessas chutes Isso, agora parece se comprasses um jogo e tivesses a jogar, ó Não Voavas com o meu, Bruno Isso Isso Coitado No Rocket League É isso É isso O que não é isso? Não estou entre afastada É isso É isso É isso É isso Eu já sei por virar o ônho É isso Eu não sabia que estava para virar uma coisa. Ora, depois, amanhã, vamos mais dois por dois. Para o longe. Para arrebentarmos os gás todos. Com vida, tio. Ai, estou com a piranha da piranha. Não, 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 não. Não, 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 não. Com vida, tio. Nix, toda a tua gás. Só que não tem que fazer a mesma. Tem que ficar a procura. Não está aqui. Ai, tu não está, mano. Não está, viu? Vai, vai convida aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos aí, cara. Acho que eles ficavam os piores que estavam a jogar com ele. Ah, já. Eu acho que eles ficavam a jogar pior. É, estávamos a tentar. Vocês estão 3x3, Bruno? É, eu. Ah, vocês estão 3x3? Sim. Eu sou bom como, Bruno, deu? Esta é quando vais ter teste, deu? Teste. Ei, de quê? Mano. Teste. Tiro. O que é isso? Oh Diogo! É que os iguais do Golf novas querem vir connosco! O que é isso? Vamos apagar a minha lista de amigos total! Por que eu tenho lixo deste? É o... O que é isso? Olha, o gajo estava a escrever! Eu apaguei a lista de amigos! Foi lixado Diogo! O que é isso? 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 Se forem apenas dois ao jogar, olha-te-me para o vídeo! Se forem apenas dois! Se forem apenas dois! O que é isso? 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 O que é isso! O que é isso? Isso não, aqui é o que eu já subi Vocês estão... tá quando? Bro, vocês estão quando? Estão a perder? Sim Foi no primeiro minuto Por aí, não é? Há uns tipo... ok Outra vez Quando começa o chute, o inicial, só deve vir na 1 mil Fica sempre no diesel Olha, eles estão saltando E vão começar a... E aí... E aí, a conclusão Espera, eu vou subir Desvie aí outra vez Vai Ai, boa vida A droga? Ah... Fim... Vamos buscar Pardemos, pardemos, pardemos É a vida É... Não vai... Não vai... Vai... O que é isso? Não sei se não deve ser escuro. É o carro também. Algo de carro também. Também afinal de saque a linha para a linha dos armados. Sim, encaixava. Estão retornando B? . . . . . . . Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Estou a tomar direto. Shortstates. Não? O que é isso? Eles estão a puxar baixo. Tudo bem. Porque estava ao lado não ia conseguir. Os que estavam conseguindo. E estava entendendo que consegui o portugal. Quando eles vieram ao ponto. Quando eles vieram ao ponto. São 3 de saída e ficou o ponto bem. Acho que foi outro que ajudou. Estão a tirar um 50 de vida. Este culinóide vai levar a banda daqui a pouco. Ah, é uma pouco Não consigo chegar lá Está muito perigoso, é legal. Vai agora. Cool. Vamos lá. Começou. E aí, ele está caindo agora. Para, pô. Se você não parar de fazer 3KU, você vai ter melhor. O gajo já matou um. Está na esquerda e na direita. Eu não vou puxar, eles são 2KU. Onde está esse? Onde pôs? Foram perder as... Ah, não. oi. Um ai. Ele tá inside. Feito em baixo. Feito em baixo. Que caracol Dom. Ah, então eu não sei o que é. E aí, fode aí. Vamos ver o meu? Bíblia. Uma longa, uma rampa. Acontece. Aquela smoke está com o projeto de peças. O que você diz que não tem problema? Nós perdemos a rampa. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Ah, eu estou pegando. Ah, eu estou pegando. Ah, eu estou pegando. Eu tenho um símbolo, tá? Pai idioma! Tais um novato ainda? Isso é baixo? Channel switched. User was moved to your channel. Como vocês que ficam atrás? Aham. Eu acho que vai lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Boa válida. Eu não vou lá. Eles estão a lutar entre eles. Pai gol do lado. O que vamos? Eu fico a neblisa. Estou... Estou a pegar a volta. Eu fico a neblisa porque eu vou... Ganhar um saludo. Ganhar um saludo. O que é que vai? O que foi? Tchau. Cajadaí. Tá naam, velho. Cajadaí. Um saludo. Um saludo. O que é que vem? E aí E aí Oh shit, velho Ele está E aí E aí Ai... 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 O jogo nem é mal. Não é mal, mas... Ainda sabemos sete estruturas aí. Ei... Desculpa, te ajudo. Diga que inventas. Meio que sedia. A ninguém é beleza. E aí, que sorte? Ja... Vai Fera, passa para o meio, para o teu carro no meio. Vai, pronto, vem. Vem. Eu estou ao meio. Sim. Eu estou na baliza. Vamo, 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 vamo. É bom. Ah, é. Tá, tá, enfiou lá dentro. Fio lá dentro dos outros. Não, acho que não. Acho que sim, olha ali, bate-me lá no posto. Ah, não. Não, não. Não, não, não. Com vocês. Eu vou lá, eu vou lá. Como vocês vão bem? Faz um toque. Vai para o outro. Vai para o outro. Ai, estou eu, não é problema. Ai. E há todo este toquezinho que eu tentei. Só que... Eu não sei o que vocês estão assistindo lá à frente. Desde a esquerda. Ok. E aí, eu vou lá. Já tá, não é o metro que chegou. No final nós vamos ir a sair tão mal. Temos é de recuar mais! Vai, mano! Ai, estou grundo! Com mais ajuda aqui, eu passo para a frente. Sim, está bem. Ei, confundi-me a viver. O que vai rolar? É isso, peraí. Peraí. Faltou isso aí, que eu estou chegando ali mesmo. Não tem ganhamos. Eu vou errar. Aí eu não puxei ali, foi. E aí toca. Faltrei o carro. Não sei quem vai, vai lá conseguir dar as grita aqui atrás. Eu fico, eu fico atrás. Ainda cheguei. Ei. Vou pular agora. Já está. Já está. Já está. Já está. Já está. Já está. Rola agora. Ah, que nem... Prodúce-se o tempo. Vai sair daqui. Até lá. Até lá. Até lá. Até lá, até lá. Até lá. Até lá. Então, eu vou sair daqui. Ah. O que é isso? Ah, eu fico tão bom. Oh, querem que estou todo descontrolado. O gás também não conseguiu. Qual é que está nada? Pobreza. Ah, eu fico aqui. Ok, vem aqui. Acho que... Vem. 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 Vem, Bruno. Estou indo para a blizzard. Estou voltando para a blizzard. Aí, Bruno. Vem. 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 E aí? Poucos! Vai agora para o mundo! Vai agora para o mundo! Já tá! Eu sou sempre aquele gajo que vem lá de trás, Dory! Tu lhe disse e eu mandei o tabelo e disse, vem agora! Aí há! É boa bola! Vai à bola! É boa 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 bola! Tá bem choriçado! 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 Taxi O que vocês estão? O que vocês estão? O que vocês estão? Que legal O que vocês estão? 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 Olha só o meu, porque eu estou no meio Vai, vai Eu não vou pôr. Quem me metaboliza? Ei, olha aí, vai lá. Já são dúvidas. Oh my god, fica atrapalhada. Fica atrapalhada. Pegou? Não. Mas tu, mano, tu. Fera, por favor. Eu fui autogol. Fica atrapalhada. Ficou ela e conseguiu. Aqui é a viciar uma ação. Ficou ela. Ficou ela. Ah, então ela conseguiu. Ficou ela. Ficou ela. Ficou ela. E eu passei muito mais pelo outro Bem, pelo outro E aí eu enxergo E aí 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 Aí eu já ia voltar Ou este também Ah, quer que eu decidi Eu tenho que ir para o posto E aí E aí E aí E aí Ah, o posto E aí E aí Eu estava a dar a volta para o lado, olha Para tentar depois começar a bola para ir para lá dentro E aí 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 Olha a nossa realiza! Apenham-se! Tudo a falhar! Dorme-se! Vamos, vamos, vamos! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Ei, não gostei! Não gostei! Vem, 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 vem! Vamos lá também, vamos! Vai! Ah, querendo que estou aqui no chão, não preciso chegar agora! Fui, fui para a baliza! Vou, vou, vou! Ei, não gostei! Ah, querendo que estou ali! Ei, não estou aqui! Vamos lá, vamos lá! Ei, não estou aqui! Boa! Ei, não gostei! Ei, não gostei! Vou, vamos lá! Vai, vai, vai! Vamos lá! Ei, afanhei! Ah, não! Não! Ei! Estava a ira! Estava a ira! Eu não consegui acertar! Eu também não consegui acertá-lo! Entendi vocês! Estou atrás! Vai, 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 vai! E aí, vai! Ai, vai! Tchau, tchau, tchau. Com aquele gás que se atuou no ar, enquanto te viu, o gás que se atuou no ar, é para aquilo, como? Estou a tentar ir pelos lados de trás. Estou a deixar demasiado espaço. Ele fica atrás. Acho que consigo. Bem. Bem. Que trás. Boa. Bem. Quem devemos? É só que... Estou aqui, pois está aqui! Seeme de elas abandonando! Vamos� angelal! Boa feritinho! Oxente! Bueno... Pámona está. Vamos a isso, vamos a isso, a polo para a frente! Ah, falhei! Não! Obrigado! Veja como é o polo, olha lá! Vai lá, tenho que parar no... Eu tive que ir ao fora da beliza, fui buscar o posto Sim Estou cá atrás Põe a ilhera! Você vai mandar para lá Põe uma bomba aí, porque estou no meio É, vai me levar pra lá, sim, vai proxíts com o posto Um, não é, vai me levar pra lá, sim, vai lá Põe uma bomba, vai me levar lá E vou embora É, vai lá e vai lá, vai lá É, vai lá e vai lá e vai lá É, vai lá e vai lá, vai lá e vai lá e vai lá Queremos embarcar, queridos amassos, vamos embarcar. É agora. Fomos, vamos lá. E vamos ao outro. Ah, o que andei? Eles descobriram. Nossa, quanto fraca. Maravilha. Tô de la vila. Tô de la vila. Tô de la vila. O que é isso? Vou botar para trás. E ai ela pra frente, assim, assim, vixi Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Está bem. Está bem. Ei! Eu vou tentar estar. Pula! Pula! É! Tá bem chegado agora! Boa! Está em sua posição! Está em sua posição! Saindo a Rua e a Vila! Pula! A Rua e a Vila! Então vamos ao primeiro lado! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu bati mal. Ah, amiga. Eu tinha nítido, estava ali a tentar apanhar a arma. Estás a apanhar a arma da gente antes. Eu estava a tentar ir para ela. Vamos lá. Olha aí, vem. Mas o trono já foi. Vai. Eu tinha nítido, não tinha nítido. Eu tinha nítido. Eu tinha nítido. E aí 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 Ah Dê-me um toque na bola E aí E aí E aí Fui a voar direitinho para ela. Eu estou a ir direitinho para ela, vai para lá para a baliza. Estão pegando aqui. Agora ia a buscar. A ver se ficando atrás. A ver se não está. A ver se não vai. O que é você? O que é você? Tá. Tchau, tchau, tchau. E aí Pai, não é? E aí E aí E aí Porra, zero, zero O que é isso? ONU ONU ARSKV AGU Acho que eu consegui ir agora. Falei uns... 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 E aí, após tu! Não fui! Fui a ver! Olha lá a vera! Olha lá a vera! A bola ficou tipo uma linha! Estava a tentar ter ela! Ah! Fica aí! Fica aí! Quem fica atrás? O toque dos dois, fica atrás. Gol! E aí de aí. E aí, vai. Olha aí. E aí! E aí! Não consigo salvar, né? Ai, tentei salvar, não consigo. Meu Deus! Ah, cansou-te! Vai, vai, vai! Meu Deus! Estou com medo! Uuuuua! Uuuuua! E agora? Falou quase outra vez. Tem uma bolita? E aí? 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 Oh, é isso? Oh, é isso? Ah, eu acho que não vai dar a volta. Oh, é isso? Como vocês? E aí E aí E aí Eu vou fazer aí E 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 aí Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok. É um boludão. É um boludão. É um boludão. Acho que eu estou a ser criado. Deixe-me. É um boludão. Puxa para o lado. Estoufim, o que é? O que é isso? Isso está aqui em mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa! 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 Passa para cá, Boa! E aí? Seu caro? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha o veículo que é esse da frente. Noxin chega lá. Gol, 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 gol. Alô. O que é isso? O que é isso?